Agora 6 horas 10 minutos, por causa da pandemia, as vendas neste fim de ano devem ser menores do que no ano passado. Mesmo assim, a maioria dos lojistas está otimista. O levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas aponta que pelo menos 90 milhões de brasileiros vão às compras neste Natal. De acordo com o levantamento, os familiares mais próximos vão ter preferência nos presentes neste ano. Para minha mãe, para os meus filhos, para o meu neto. Estou aqui olhando, pesquisando. Neto, esposa, amigas. Apesar de não querer deixar passar em branco, o presente de Natal este ano vai ser um pouco mais barato do que foi no ano passado. É que o consumidor está mais cauteloso devido à pandemia. Nós estamos em um momento ainda de uma movimentação baixa comparada aos anos anteriores, mas uma movimentação que vem sendo crescente ao longo do tempo. Quando nós percebemos aí, desde a reabertura do comércio, que foi em 14 de julho, as pessoas têm voltado para a região da 44 de forma responsável, porém de forma crescente. Os presentes mais buscados neste Natal vão ser as roupas. O valor médio que o consumidor vai investir em cada presente é de R$ 108. Segundo a superintendente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiânia, a expectativa é que quase 90 milhões de brasileiros saiam às compras neste final de ano. Segundo o levantamento, 54% da população entrevistada pretendem presentear no Natal. Isso movimentando aí cerca de R$ 39 bilhões. Esse número ainda é menor do que 2019, está bem abaixo de 2019, mas ainda assim é um número importante, um número animador para os comerciantes. Ainda segundo a pesquisa, as principais justificativas de quem não vai comprar presentes são o desemprego ou a falta de dinheiro. A pandemia foi a responsável pela mudança de vários hábitos dos brasileiros. Prova disso é o crescimento na venda pela internet. No ano passado, a venda presencial era 70% e 30% era online. Esse ano a gente já está batendo quase 50% a 50%. Ainda segunda a gente já está batendo quase 50% de agosto de alarma. Ainda sei que isso a gente já está batendo meio com a luz.